Meu novo animal de estimação chegou, vem ver qual é Essa sou eu indo buscar meu bichinho no aeroporto Porque ele veio de avião E assim que eu cheguei em casa, eu fui logo abrir a caixinha dele Muita gente achou que meu bichinho novo fosse uma rã Uma serpente arborícola, uma caça de guéco Mas não, gente Meu novo bichinho é... Uma iguana Quem aí acertou? Essa iguaninha veio do Animais Brasil, que é dos bois Brasil É um criatório legalizado e lá você pode adquirir sua iguana E também outros animais Ela tem 7 meses e eu ainda não sei se é macho ou fêmea Ela ainda é bem filhotona, mas ela vai crescer bastante E eu tô super animada pra ter essa experiência E de ver o crescimento dela E eu vou compartilhar com vocês também Mas só desse pouco tempo que eu tô com ela, eu já percebi que é um bicho bem ativo e curioso E é completamente diferente do Vincent, meu dragão barbudo Ela já explorou e conheceu todo o terrário E também pegou um pouquinho de sol E olha que bicho lindo, gente Eu tô até agora meio desacreditada que eu tenho uma iguana Deixa aí nos comentários se você foi uma das pessoas que acertou que era uma iguana E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau